É meu amigo vascaíno, momento de apreensão entre a torcida vascaína. A gente vai falar muito aí sobre esse burburinho da saída do Ramon Dias aí do Vasco da Gama. Estava tudo certo aí para o Ramon Dias anunciar a sua permanência no Cruz Maltina daí a gente recebe a notícia que faltam detalhes nessa negociação e hoje o Emiliano tomou uma atitude bem preocupante aí e o torcedor do Vasco ficou apreensivo. Vamos falar também aqui sobre a situação de fornecedor de material esportivo. A gente teve novidades hoje o Vasco com duas propostas aí na mesa. Iremos abordar a situação aqui da saída de jogadores, mais dois jogadores aí deixando o Vasco da Gama. O Vasco fazendo aí a sua reformulação no elenco e a gente vai falar aí sobre a chegada aí de reforços no Vasco da Gama. A cúpula da 777 Partners está vindo para o Rio de Janeiro para poder acompanhar de perto esse processo aí de negociação. Eu peço a vocês que ainda não são inscritos aqui no nosso canal para se inscrever. Deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Mas não conceda aí uma oportunidade mesmo, pessoal. Metade das pessoas que assistem a gente não são inscritos aqui no nosso canal. Perfeito? Vamos começar sobre a situação do fornecedor de material esportivo porque é o seguinte, o Vasco reviu o contrato da capa. O Vasco ainda não chegou a um acordo aí com a capa. O Vasco pediu um aumento. O valor de 4 milhões é muito abaixo do valor aí de mercado. Um contrato que foi assinado no Apagar das Luzes lá na gestão do Alexandre Campego. E o Vasco tem duas propostas aí avantajadas, tá? Uma delas é da Castor, que chegaria aqui na América do Sul para poder ser o carro-chefe, o Vasco, né? O Vasco seria o embaixador da empresa aqui na América do Sul. E a outra empresa seria a Puma, que tem interesse aí efetivo de ser a fornecedora do Vasco da Gama. Então, duas propostas aí na mesa e a gente pode ter mudança aí de fornecedor de material esportivo. Bem, meus amigos, situação que deixou a gente muito preocupante foi essa situação aí, ou melhor, muito preocupados foi essa situação do Ramon Dias. Porque houve um anúncio aí por parte da imprensa que o Ramon Dias estaria acertado com o Vasco da Gama em dois anos, contrato até 2025, mas o contrato não tinha sido aí assinado. E o que ocorre nessa situação toda? Três times aí, estrangeiros, sondando e tentando seduzir o Ramon Dias. E aí, hoje, a gente recebe uma informação que o Vasco estaria a detalhes aí de fechar com o Ramon Dias. A gente vê como que essa 777 Partners é uma empresa muquiana e enrolada. Perfeito. E hoje, o que causou mais apreensão no torcedor do Vasco foi o fato do Emiliano Dias, filho aí do Ramon, ter simplesmente retirado o nome do Vasco da descrição da sua página social aí, Instagram. Então, causando aí um frisson essa possibilidade da saída do Ramon Dias do Vasco da Gama. Bom, situação também de saída de jogadores aí, ontem o Vasco aí acertou um empréstimo do jovem Riquelme para o Esporte Clube Recife, certo? E o Zé Gabriel está deixando o Vasco da Gama. Essa é a verdade. O Zé Gabriel pediu um contrato de três anos para ganhar 250 mil reais. E desse jeito, não tem negócio. Um contrato longo com um salário aí exorbitante, né? Então, o Vasco ficando aí sem o Zé Gabriel. Bom, agora a gente vai falar sobre essa situação de processo de reforço. Torcedor do Vasco da Gama irritado, chateado, porque o tempo vai passando e os anúncios não são feitos. A 7777 Partners enrolada demais, falta dinheiro para poder contratar. A informação que a gente recebe aí é que eles estariam esperando a cota de TV aí do Campeonato Carioca entrar para eles poderem começar a fazer anúncios aí com relação à situação de alguns atletas aí que estão aí engatilhados. Mas você tem que dar cash, tem que dar luvas, como é a situação aí do Crucevic, né? Crucevic que chegaria aí por empréstimo no Vasco da Gama com opção de compra e o Aravena, certo? O atacante lá do Chile. Então, hoje, está faltando é dinheiro para poder fazer o anúncio aí das contratações. O Alexandre Matos deixou tudo acertado aí, mas tem que chegar com as luvas ali para os atletas ali e as compensações financeiras ali para os respectivos clubes, certo? A 777 Parkers depois das festas vem ao Rio de Janeiro para participar aí do processo de contratação. Ou seja, a gente não deverá ter anúncio aí de reforços antes do Natal, né? E o seguinte, ontem, para completar, a gente toma conhecimento aí que o Vasco está afim de contratar o Lucas Lima meia lá do Santos, aquele que passou pelo Palmeiras, que estourou no começo da carreira dele, mas que não vingou. Esse é o recado que o Vasco está dando hoje para o mercado, certo? você vai atrás do Lucas Lima, deixa o Scarpa escapar, deixa o Everton Ribeiro escapar, deixa escapar, você, pô, fica próximo de acertar o concurso de Vick e simplesmente deixa o Júnior Alonso escapar, deixa outros jogadores ali, importante, deixar o Vasco da Gama um pouco de lado, então, olha, 777 partners tem que agir e a gente lamenta que os vagabundos, os pilantres que venderam 70% do futebol do Vasco estão se escondendo e não são cobrados aí por ninguém. É lamentável essa situação, vamos torcer para que saia alguma grana e eles comecem a contratar, porque a situação já é preocupante, o campeonato está começando aí, no dia 18, de janeiro o campeonato carioca, os times já estão se reforçando, tá bom? Agradeço pela atenção, vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!